prepara o pós-colheita do café após o lavador colocamos aqui a centrífuga e a centrifux e joga o café pro ar o café pesado cai todo aqui pra frente fica limpinho e a sujeira fica toda aqui pelo fundo tá aqui os pauzinhos ficam pra trás e casca de café só tem casca casca pra cá tá lá a centrífuga mandando pro ar lavando o café centrifugando casca e café separado tá aqui